Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Rainbow Six, beleza galera? E eu tô aqui com o Alisson e com o Zeca e o David, mano. Mano, salve aí. Correia, galera. É nóis, mano. Link da rapaziada vai estar aí na descrição, dá uma passadinha lá e se inscreve, galera. O negócio é o seguinte, mano. O nosso ranking aqui zerou, entendeu galera? Eu tava papelão, agora eu não tô nada, mano. Não ia demorar muito pra isso acontecer, não. Mas beleza. Então, ou seja, nós vamos estar realizando a MD10, galera. Vamos jogar as 10 ranqueadas pra ver qual ranking que a gente consegue pegar, beleza, mano? Vai ver como vai ficar o nosso ranqueamento. Tranquilidade, mano? O Alisson também vai fazer. Arranha seu, velho! Boa, boa. O Alisson também vai fazer, beleza, galera? Então dá uma passadinha lá e se inscreve lá e acompanha também, mano. Sabe por quê? Sabe por quê eu quero jogar nesse mapa? Eu vou mostrar pra vocês agora. Ô, louco. Mano do céu, velho. Aonde que a gente pega? 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 Escritório, pode ser. Escritório, certeza? Toro quarto. Sala de chá, sala de chá. Sala de chá, sala de chá. Ô, Zeca, desmuta o Discord aí, mano. A gente precisa de ser no Discord. Na moral. Começa essa passada não, velho. Desmuta aí. Desmuta o Discord aí, mano. Por favor, na moral. Não, galera. Gravar é isso. Não, quando tu vai gravar, eu fico montado, mano. Não, não me multa não, pô. A gente precisa de ser ranqueado aqui, caramba. Todo mundo gravando. Ele fica todo, todo nervosinho. Ui, todo nervosinho. Todo nervosinho. Por que você não multou lá no vídeo do crime agora? Tá louco. Agora, fechando a janela aqui. Aí, vambora. Não, pô, relaxa. Porra, Zeca. Por que, ó? O primeiro do crime é um minuto, mano. Ô, louco. Tá, manda o Zeca pro inferno, então. Vamos protetizar. Eu acho que vai ter esse vídeo. Vai ter o quê? Vai ter gente me xingando nesse vídeo. Por quê? Ah, eu vou explicar pra vocês. Ah, tá, ele vai fazer alguma coisa aqui. Tem que entender. Ui, ui. Falta um aqui, hein. Caraca. Ah, tem um personagem novo aí, mas só um só, né? Restam dez segundos. Escutaram? Dez segundos, pô. Tá fechando esse cara, hein? Cinco segundos, time. Os inimigos ocorreram o contorno biológico. Ninguém aqui, é isso mesmo? Faltou só uma valve. Ninguém aqui, mano. Putz. Que que foi? Ah, nada, nada. Não fiz caca. Eita. Calma aí, David. Quem me mutou? Me chegaram aqui, brother. Que isso? Os caras tão rushando? É isso mesmo? Tão rushando pelo jet. Eita, porra. Tô aqui, ó. Ó, abrir aqui, ó. Nossa, mano. Eu procurando onde é que abriu. A S tá com pouca vida, mano. Cadê? Tá ali na escada lá, onde eu morri, ó. Olha, cê vê? Ela não tinha me visto, mano. Ela me... Caraca, mano. Ué? Que, Alisson? Olha o cara aí, velho. Como assim? Ah, velho. Ah, mas eles tinham que passar por aqui, ó. Eles não vão passar agora, não, pô. Eu tô lá em cima, Alisson. O cara já tá dando objetivo, já. Só queria saber como é que você foi ali, mas beleza. Ô, Alisson. Mano, olha essa caveira, velho. Tem uma ribana aí. Direita, direita. Caraca, velho. Oxi. Ô, Alisson. Nossa, não, foi boa. Jogou muito, jogou muito. Blackbird. Eu só não entendi como é que o Alisson matou o nosso próprio amigo ali. Porque eu varei o tiro, eu varei o tiro. Ah, tá. Faz sentido. Beleza, beleza. Vamos acalmar, vamos acalmar. Só vamos, só vamos. Essas partes aqui de... Você corta? Oi? Nada a ver. Nada a ver. Aqui eu não cortei não, mas eu vou cortar agora. Não, essas partes aqui de coisa, diminui o tempo do vídeo por isso. Ah, sim. De escolher personagem, eu falo. Vou de ribana, mano. Não sei se é uma boa, mas eu vou de ribana. Vocês viram ali aonde eu subi? Vi, vi, velho. Ó, guarda a cerveja aí, mano. Ô, louco. Tem que correr um pouquinho. É um pouquinho difícil. Eu peguei o jeito ontem. Eu e o TJ ficou treinando. Pro louco. Então, vocês é os caras que treinam spot, então. Os novos. Lá no novo mapa já tem já também. Entendi. Os spawtrap. Nem caiu no mapa, ele, Bruno. Eu não sei se... Joguei ele na personalizada, só. Se cair alguma na rank nele lá, eu tô fudido. Só que não, brother. Muito bem. Boa, tio. Sai fora. Não, Bruno, mas vai ganhar essa. Relaxa. Esse cara é ruim. Caraca, mas você jogou muito ali, pô. É o mesmo lugar. Mesmo lugar? Vai rolar. Ó, tem o cara dos spins lá. Velho, os spins dele ficam muito invisíveis, mano. Eu destruí porque eu já sabia onde é que tava, tá ligado? Mas se liga, eu fiquei de frente, eu não vi. Aí eu atirei, tá ligado? Na outra partida lá. Atirei, aí consegui destruir, mano. Mas o que que ele dá? Ele dá dano? Ele mata? Sim, ele dá dano, pô. Mas não chega a matar, não, né? Aí eu não sei. Poxa, não tá tomando dano, não? Sei que o cara fica lento. Aí ele fica atordoado. Porra, mano. Cuidado aí, ó. Oitenta balas. Ah, velho. Vai se perder, mano. Ai, zé. Velho. Por que que o cara tava ali, mano? Ah, velho. Ele não tá embaixo, tá em cima. Me pegou pela janela do escritório. Matei o Pablo. Sonho realizado. Ô, louco, mano. Já destruí todas as câmeras já, tá? Todas as câmeras de quem? Todas as câmeras normais do jogo. Interessante. Ai, ai, caralho. Nossa, eu sou velho. Que não. Qual que é o ping desse cara, na moral? Eu tirei a cara, mano. É, 64. Ah, velho. Que mentira, o Jäger, mano. Olha aí. Olha lá, mano. O tiro dele varou, velho. Varou uma parede que não vai, mano. Nossa, mano. Porra, mano. Já era. Olha isso. Olha o maluco morrendo. Ele não tá vendo o spin, velho. Na frente dele. Tem um frente. Tem um reto. Tem um reto, ô, David, eu acho. É reto aí, ó. Porra, mano. Ah, no espalho quase fez. No mesmo lugar quase veio. Ah, no mesmo lugar. Mano do céu. Esse cara, na moral, velho. Esse cara tá estranho, velho. Quero ver o cadê desses malucos. A parede não vara, mano. Tá ligado? Não vara. Ah, velho. Quanto tá agora? Dois? Dois? Três? Ah, era. Dois. Vamos ganhar, mano. Dá pra ganhar essa bagaça aí, velho. Eu tô sem mira, velho. Nos dois agentes ali de baixo. Beleza. Então não pega, velho. Pega o que você sabe jogar. Pega o Jäger aí, ó. Vai, Jäger. Vai, Jäger. Mas eu não tenho mira. Não tenho mira nele. Não adianta. Então vai... Ai, caralho. Vai de Pils. Vai de El. Não, eu vou com... Então eu vou de El mesmo, velho. A El faz o que mesmo? Mano, aquilo lá foi estranho, velho. O cara varando a parede. Na moral mesmo. Não. Eu já... Você não sabe o que a El faz, velho. Não sei ainda não. Eu tô aprendendo, velho. Eu já tinha tirado a cara, velho. O cara conseguiu varar e me acertar. Sei lá. Alvin Klein. Alvin... Alvin Blaine. Deng Knight. De novo aqui, mano. Pô... Ah, alguém pegou bandit. Eu não peguei, não. Aí, vamos ver se foi. Eu não peguei de bandit. Foi, David. David, joga bandit depois, bandit. Joga bien. A parede foi reforçada. Tenta pegar os drones aí, hein. Pra gente... Não tem problema. Indiana Jones? Indiana drones? Indiana drones? Neil? Nossa, tá demorando pra carregar o bagulho do maluco. Ok. Por que no Alisson subindo numa parada lá? Já subi, já. Nasceram desse lado aqui. Cara, nunca nasce aqui, mano. Sim, pegaram o rapel já. Então o rapel aqui já, desse lado. Ixi, então eles vão ter que passar por aqui. Dois, rapel. Três, três. Três. Tô quebrando aqui já. Tentou me matar, já. É, eu vou morrer aqui, velho. De que jeito não. Pegaram aqui na frente, já. David, eu vou abrir atrás de você. Ela não viu nem de onde ele tomou. Você pegou ele aí? Eu derrubei, o outro pegou. Abriram uma janelinha aqui do bombe já. Entenderam esse lado aqui já, RD. Cuidado. Olha isso, parça. Que isso, velho. Na porra da janela. Peguei a S. Calma. Peguei a S, mas tem mais aqui. Calma, calma, calma. Sai dali que tá foda. Ah, cuidado aí, cuidado aí. Mentira, velho. O Sled... Aí tem caveira, cuidado. O Sled tá meado lá no outro bombe. O Sled? Não é bombe, velho. Ah, lá na janela do objetivo. Janela do objetivo, meado. Calma aí, né? Janela do objetivo. Alguém vai ter que ir pro objetivo. É aí mesmo, Alisson. Me matou aí. E tem no... Atrás de você também tem. Atrás de você também tem. Aí, ó. Tentaram me matar daí. Nossa. Aqui, ó. Tá do lado da... Ah, velho lá fora. Lá de fora, eu não vi. É dessa. Aí eu só sei. Entrou, pegou... Caiu no meu negócio, caiu no meu negócio, caiu no meu negócio. Agora não caiu mais. Olha o buraco. Ah, tem vídeo de onde, velho? Aliados eliminados. Na cara, velho. Moleque, isso aí não. É, meu filho. Aqui é um biscoito. Porra, 3x1 pra eles, mano. 3x0, né? É, nossa, velho. Concentration que dá ainda. Concentration. Dá mesmo. É só escutar o jogo. Ai, ai. Na próxima eles tem que ir no lugar mal ruim. É. Nem sei de que que eu vou, mano. Ah, graga. Foi de ribaninha. Nasci no lugar aleatório. Nossa, meu. Que engraçado você, hein? Tu era cobre, eu te carreguei. Ah lá, Scar já jogou com você, Zeca. Que? Scar já jogou com você. Aí lá ele falando que tu era cobre e ele já te carregou. Tá falando pro David, eu acho. Você precisa achar o container biológico. Você precisa achar o container biológico. Eu acredito em fadas. Acredito. Acredito. Ok. Ok. Achei o container. Que? Como assim, Zeca? O Alis tá falando com o maninho. Ah, eles vomitam no carro. Vá até o local do container biológico. Ui, que isso, ó. Nada, o cara me fala que não entra o carro. Choram. O cara tá te per... Os caras jogaram câmera ali, mano. Em algum lugar aqui eles abriram, velho. Cadê a câmera? Ela já tá destruída. Estou falando que vocês jogaram câmera aqui em algum lugar, mano. Calma aí que agora eu tô ocupado. Ninguém achou a câmera, não? Mano. Não, hein, tá não. Achei. Destrói ela. Você tá de I.Q. E aí, guys. Qual vai ser a estratégia? Pera aí, Zeca. Vou drone-a-tions. Calma aí, David. Se aparecer alguém ali, eu vou tentar pegar aqui. Olha, eu vou... Eu vou me derrubar, velho. Só que eu preciso que vocês... Não, não, não. Pera aí, pera aí, Zeca. Pera aí. Mano, fui avistado de novo, David. É. Dentro do objetivo não tem ninguém, galera. Achei a câmera. Achei a câmera. Achou? Aham, vou destruir. Pera, o objetivo tá limpo, cara. Não tem ninguém. É, mas eles devem estar cobrindo outra parte. Ô, David, eu vou me derrubar, David. Você tem que me salvar. Pera, galera. Sou eu, pô. Não para de me dar choque, filho da puta. Eu me dei choque. Você passou na minha frente. Ué. Olha o C4. Só o filho atrás de nós. Mano. Ah, merda. Essa piranha, velho. Ah, tá dentro? Não, ela tá lá na porta, lá, ó. Caraca, mano. Pera aí, Redi, pera aí. Boa, velho. Muito bem. Mano do céu, eu não fiz nada. Nem entrei, velho. Nem entrei. É, eu entrei e caí na merda do negócio. Ô, Zega, dá um barulhão ruim. Vamos mudar de lugar aí. Vamos mudar de lugar aí. Vamos. Onde a gente vai pegar? A gente só tá perdendo. Eu tive uma ideia. Vamos pegar onde, quando a gente treina, eu faço aquele spot com vocês. Lá embaixo, no quarto, no quarto, no quarto. Quando a gente... E eu fico saindo pra fora toda hora, eu fico saindo pra fora toda hora ali. Lembra? Não. Eu nem sabia que a gente treinava. Quando jogava, mano. Quando joga, lá, personalizada. Eles conversam tanto de treino. Beleza, onde? Onde? Quarto? É quarto, é quarto, é quarto. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ali onde você faz o squad trap, RD. Só que a porta do lado. Eu faço o squad trap em baixo. Ah, tô ligado, tô ligado. Então, você atira no corredor. Os caras vão sempre estar ali. Beleza. Beleza, mas e o treino? Reforce aí, reforce aí, pô. Parede reforçada. Quebra essa janela aí, velho. Pra me jogar a câmera, mano. Não sei... É, vou deixar aqui mesmo. Parede reforçada. Não matei pra perder. Ó o drone, minha vez. Vai fazer spawn, hein. Mano, eu não joguei nenhuma câmera lá fora, velho. Então joga, mano. E aí, a gente vai perdendo. Alguém fica lá, o sapão, porque eles podem vir pela o sapão. Vai com o tipo... Ô caveiro, fica na área do nosso sapão agora. Eles nasceram aqui pra trás, aqui, mano. Pra trás é aonde? Aqui, assim. Segura eu aí, RT. Se não... Oxi. Ó, tão tudo passando aí, mano. Por onde? Aqui, ó. Nesse corredor aí. Tá tudo... Aí, tá tudo... Opa. O que foi isso? Eu tô quebrando, né? Eu tô quebrando. Passou contigo, RT. Peguei. Entrou um, entrou um, entrou um. Vou lá. Segura aí. Quem tá quebrando? Ó, Alisson, mira aqui, Alisson. Mira aqui na porta aqui, por favor. Entrou, entra, entra. Fica mirando aqui. Não, Alisson, vai aí, não. Acho que vai sair aí. Aí, Alisson. Nossa, eu peguei na hora. Cadê o outro? Tô mirando aqui. Era nesse dali que eu tava com medo dali. O objetivo é o sapão. O objetivo é o sapão. Cuidado, Alisson. Tá aberto ali, mano. Atirou em mim, atirou em mim aqui. Eu tô escutando, Alisson. Só não tô ouvindo. O que que é? Ah, fala, 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 fala. Pera aí, Alisson. Ok. Alisson, ali tem Alisson. Da onde? Ah, me derrubou da onde? Ah, nossa, lá da onde? Blackbird. Calma, calma, calma. Na onde você faz o spawn, RD? Blackbird. Cuidado. Beleza. Boa. RD, do seu outro lado também tem, eu acho. Tô escutando. Calma, galera, calma. Aí mesmo. Calma, RD. Calma, calma, calma. Tá ali, RD. Tá aí mesmo, aí mesmo. Tá um sliding por aqui. Deixa eu ver essa câmera. Não vejo ninguém, velho. Tá achando que o sliding tá aqui, ó. Achei, 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 ó. Marquei o sliding, RD. Marquei o sliding, ó. Marcar, tá espontado. Ele vai entrar na porta que você tava mirando ali, RD. Ai. Boa, pegou. Derrubou. Boa, boa. É o Blackbird? É, é a hora que você faz o spawn. Relaxa, 3x1. Já entrou, já entrou. Calmou, calmou, calmou. Ele tá onde? Tempo sendo de vida. Calma, 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 calma. Ele vai ter que pegar o... Ó, o tempo é nosso. O tempo é nosso, David. David, um segundo. Não, David, tira a cara, mano. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Fica escondido aí, ó. Nesses lugarzinhos aí. Isso aí, aí. Porra. Tem trap minha. Ele não entra, não. Aqui, ó. Tem uma câmera aqui pra ver. Restam 15 segundos. Vamos ficar a matar, vamos ficar a matar. Calma aí, né? O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. É nosso. Boa, time. Boa, pô. Só deu a RD correndo ali. Qual foi? Só deu a RD correndo no mar. É, pô. Sai fora. Porque se ele me mata ali, ele ia ruxar pra ser um de tudo, tá ligado? Mano, se vocês verem como é que foi o negócio ali que eu falei. Alisson na porta de trás. Alisson passou, cara. Eu até ganhei. Eles me tiraram 5 pontos porque eu acertei o Alisson também, velho. Eu vi, eu levei dano. Tá louco, mano. Vamos que dá pra não ir virar. Vou de Glaze? O que vocês acham, velho? Ah, não. Não? Arrisca, não. Não, nesse mapa, não. Ribana, o quê? Eu vou de Tete aqui. Eu taco dentro do objetivo, tá ligado? Pra tirar todas as trevas dele. Isso, isso. É, boa, parça. Nossa, velho. Vamos empatar e virar, mano. Vamos empatar e virar, mano. Eu acredito em fadas. Fala que acredita também. Ah, mentira que a gente vai usar esse código. Eu acredito em fadas. Acredito. Acredito. Porra. Eu não acredito. Então dá TK no Zeca aí, vai? TK, TK. Embaixo. Pegaram onde a gente pegou? Mesmo onde lugar que nós é. Eles vão tentar fazer o mesmo spot que nós. Tô ligado. Tem mira. Só não vou conseguir. A mira nesse mapa... A mira deles nesse mapa aí não vai conseguir fazer nada, não. Mané, já pensou se tivesse como colocar uma mira no chão? Poxa. Tipo, aí o cara fica lá em cima e taca uma mira no chão, tá ligado? Tem um sapão? Mano, eu vou ficar com o meu drone aqui pra ver se a Val que vai jogar a câmera, pode crer? Eu tô vindo do outro lado, eu vou... Ô time, eu tô confiante, velho. Vamos lá. Eu tô vendo a Val que vai atacar a câmera lá. Jogou. Jogou onde? Cuidado aí, velho. Não vai pra spawn aí, não. Tô destruindo as câmeras. Cadê as câmeras? A Val que jogou a câmera aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Reforçaram o sapão. Galera, eu vou adiantar o nosso lado ali, velho, ó. Achei a... Achei a... Ô, louco, que mentira! De onde? Que mentira. Ah, pulou não. Caralho, maluco. De onde, mano? Lá. Spaw Trap. Spaw Trap? Spaw Trap, velho. Vou te quebrar em algum lugar aqui, velho. Ah, velho. Spaw Trap. Spaw Trap é estranha, velho. Spaw Trap é muito estranha, velho. Spaw Trap. Não morre, não, velho. Caralho, velho. Não dá pra... Pera aí. Nossa mano, dei a cara A mira me pegou Já era mano Sacanagem Olha isso, pra mira a visão dela Foi tão boa, tá ligado Por que vocês morreram? Eles vão rushar Tirar a cara Não dá pra trocar com ela aí não, mano A visão dela é melhor tirar a cara Não tem muito o que fazer não, cara Tem não Agora se tu fizer um 5k aí tu é um mito Errei É velho, teve como não Começamos bem, viu 4x1, 4x1 o que? 4x1 ou 4x2, cara? Moleque chato, velho Esse D3 aí, mano É um moleque escroto, velho Hackzão da porra Varou a parede lá 4x2, né velho Mas tá bom, tá bom Só a gente ganhar as outras 9 Olha a posição dessa Val Tem mais 9 pra poder ganhar